Quem manda, é nóis, comédia Solta a porra do beat aí, vai Calma que eu vou te botando, botando, botando bem devagar Grita o nome do homem Vai Danzinho, vai Vem Danzinho, ai, ai, ai Vem Danzinho, ai, ai, ai Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vem Danzinho, ai, de presente pra você Ai, ai, vai Danzinho, ai, ai, vai Danzinho De DJ Brasil, tá tocando Quem manda, é nóis, comédia Solta a porra do beat aí, vai Calma que eu vou te botando, botando, botando bem devagar Grita o nome do homem Vai Danzinho, vai Me dá o nome do homem Vem Danzinho, ai, ai, ai Me dá o nome do homem Ai, ai, Danzinho Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai rebolar, rebolar, rebolar Vai rebolar, rebolar, rebolar Vem Danzinho, ai, de presente pra você Ai, ai, vai Danzinho, ai, ai, vai Danzinho DJ Danzinho, tá tocando Tchau, tchau.